Esta é a hora certa de você vir conhecer o Audi A6 com o novo motor V8 que realmente dispensa apresentações. Não, mas vamos falar um pouquinho dele, né Laeth? É tudo o que você esperava desse novo A6. Tudo? O A6 já é um carro maravilhoso, um carro completíssimo, um carro que reúne uma tecnologia que faz esse carro um dos melhores carros do mundo. Agora ele ganhou um motor V8 de 40 válvulas e 300 HP e tração 4x4. E o câmbio tip trônico também, né? Tip trônico e no volante, que você tem a sensação de estar dirigindo o Fórmula 1. Com absoluta certeza, fora a segurança, a estabilidade, o design do carro. Tudo o que você precisa de um bom automóvel. Você tem tudo a pronta entrega aqui? Pronta entrega eu tenho toda a linha A3, A3 1.6, A3 1.8, A3 1.8 Turbo. Nas versões 2 e 4 portas, temos também o A3 180 HP, que é um A3 com mais o controle de tração, que é um carro que você tem que vir aqui a Sorana, fazer um teste drive para ver a grande diferença que existe de um carro e de outro. Claro, precisa sentir o carro. Temos também a pronta entrega, o A4 1.8 Turbo, que é esse automóvel. Esse automóvel é um carro que tem tudo que tem um A4 com câmbio tip trônico também no volante. Bom, a história é a seguinte, é vir para Sorana Áudio, que eles te esperam todos os dias de segunda-feira, das 9 até as 7, sábado das 9 até as 6, no domingo das 10 até as 2 da tarde. Aceite o convite do Laércio, venha fazer um teste drive para você sentir o carro que vai comprar. Aqui na Avenida Brasile M268, na Casa Verde, o telefone qual é? 857-2933. Sorana Áudio. Quem vende mais, faz melhor. Venha conferir. Obrigado.